Que doido, hein, mano? Opa! Já começou, olha lá! Mal de suzuqueiro samurai, né? Bom, estamos aqui nas Pedrinhas, Garupa, Britão, Toshó, Sr. Wilson e nós! Você ligou a tração? Reduziu? Eu acho que você desaprendeu, vou até cortar o vídeo. Acho que você desaprendeu. Estão falando aqui que você sabe andar só de troller, hein? Olha, eu vou desligar, quando você acertar o carro eu ligo, tá? Vem! Ô, rapaz! Vai guiar ele aí? Vai! Olha, eu jogava mais pra lá! Vem! 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 Devagar, olha! Joga dentro! Joga dentro! Para! Volta um pouquinho! Volta um pouco! Aê, deu! Passageiro! Passageiro! Tudo passageiro! Pra jogar dentro! Aê! Trancou agora, volta um pouquinho Volta um pouco Aê, beleza, joga pra cá um pouco Passageiro, aê, tá bom Vem Vem Pode vir, vem assim Vem assim Aê, certinho Vem Passageiro Passageiro mais Vem Vem, vem, vem reto Certinho Vem reto Pode vir na manha Vem assim Motorista um pouquinho Vem Vem Vai cair, vai cair Vem, vem, vem Vai, vai Nossa Quase Quase Vai pra cá Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vem, vai cair Nem parecia que ia obtar Olha Olha, vamos tomar um cílio pra ele aqui Pra cá, rap Volta pra cá, volta pra cair Vai cair Pra lá agora Pra lá, pra lá, pra lá Vai, 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 vai Caralho, ele queimou a embreagem Pegou o diferencial traseiro É o diferencial traseiro, calçou Tá no traseiro Tá no traseiro Pior que vocês, meu, vai te dar um pezinho Porque eu não dá pra dar uma quebrada Não, dá pra dar uma quebrada lá Eu puxo você lá pra cima Do jeito que tá, dá só um totózinho Então, mas se você for assim, quer ver? A hora que eu falar, joga pra mim, você é de lado Você vai te assustar aí Do jeito que tá, vai Aê, passou Joga pra mim, joga pra mim Deixa eu ver lá na frente como é que tá Que eu tô vendo uma roda só Ó, bem apertadinho pra cá Do jeito que tá, Rafa, do jeito que tá Um pouquinho pra lá agora, pra lá, isso, véi Ó, bem apertadinho pra você, hein, pra lá um pouquinho Pra lá Tá caindo tudo, Rafa Se prepara aí pro susto aí Não, ainda não, vai Morre lutando Vem pra cá Isso, vem Aê, bem devagarzinho Vem, vem, isso Pode vir Tá, agora caiu tudo Agora caiu, pode vir Agora então, joga essa roda aqui, então Tá aí lá Do jeito que tá, isso, isso Para aí, Rafa, para aí, para aí, para aí Vamos amarrar Aí vai ficar assim É alto Falta largura Caramba, onde eu vou? Não tem jeito, garoto É pro você o negócio É? O menino de fora vai deixar, vovô Isso, vai, ajuda um pouquinho Ajuda, ajuda, ajuda que tá subindo Subiu, subiu Vem, vem, vem Pode dar botão, se quiser Indireita, se quiser Eita Ajuda aí que vem, vem, vem Aê Nossa, tá no topinho Não dá pra Vem Aê, pode mandar Vamos mandar Não pega Passa longe da pedra, velho Ó a tampa do cooler ficou Vocês são sem graça, hein Direita Aê Pra cá um pouquinho Pra lá agora Nervoso deixou de morrer a vovó Olha lá na parede Pode ir na parede Pode ir, isso Pode ir Vem pra cá, pra cá agora Vem pra cá tudo Não tem o pé não, caralho Só isso que atrapalhou ele, mano Só isso que atrapalhou ele Mas não tem, ó Não é pra tirar o pé É difícil decidir o que vai fazer ali Se tombar, cai em cima da gente Se correr, atropela, se demora Se não demora, não atropela Mas subiu fácil, subiu bonito Ó, bonitinho, né? Ó, os caras atrapalham Eu tive que cortar no meio da subida Pausar e sair de novo Rapaz, fez uma rampa Não, nos próximos eu não vou fazer Só faz um capricho, mano Não, nos próximos eu não vou fazer Não, nos próximos eu não vou fazer Nossa, ela passei sem capricho Nossa, ela passei sem capricho A mãozinha A mãozinha Calçou o dianteiro Calçou o cagalho Você vai conseguir pegar uma pedra aqui se deixar esbarrar um pouquinho aqui, de jeito que está É, vamos ver se vai Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá Volta pra mim agora Ae, isso, isso, não não Isso, vem, vem, vem Volta um pouquinho Volta um pouquinho Joga aqui o motorista, ó Aí tá bom, aí dá um pezinho o motorista e vai Calçou, calçou bem Mas está calçando a dianteira também Está calçando aqui, está ali na ponta Ah, joga a passageira então, Rafa Pra tentar subir É que não é difícil aí, tem que ser motorista mesmo Espera aí Já é uma pedra embaixo da traseira, ó Rafa, era tudo o que você precisava aí Caraca, cuspiu a pedra pra trás É uma pedra É uma pedra Vamos lá Já passou Espera aí, espera aí, o cabo Vem Pegou na pedra? Não, não Vai pegar Vai Meu carro vai bater um mês se eu tentar fazer isso aí, ó É Nem força, né, mano? Vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando Vai voltando, vai voltando Ai, caraca Ó, quer calçar ali? Ó, volta um pouquinho Vamos, vamos de baixo pra cima Volta, ó, vem aqui É que pegou só a vara direita Aí, aí a joia, pode ir Joga a joga pra mim, pra mim, pra mim Joga pra mim, pra mim, pra mim Então, pessoal, eu tô filmando aqui o Toshó Vocês já viram o... É... Escavação... Técnica? Ornamental? É, escavação com acabamento final já lá, ó Ô, Toshó do céu Dá uma machadada com força aí, vai, mano Uma só, pelo menos Não, senão vai cansar Ele já tá até ofegante, ó Ha, 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 ha É que eu fico aí, sabe? É que eu fico aí, sabe? Ai, caramba Calma, porque é bom Só pra te acompanhar o vídeo agora Passageiro Vem reto Vem reto Passageiro Passageiro um pouquinho, vai A traseira vai descer Aê, passageiro Joga mais passageiro Vem assim, vem assim Motorista agora Vem, vem Vem Tem que mandar pra lá, ó 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 Vem de uma vez Aê, vem, vem Joga dentro e vai embora Pode vir Olha como é que força, velho Nossa, a roda travou no paralama, velho Vai arriscar o retrovisor Vai arriscar o retrovisor Motorista, aê Motorista, aê Retrovisor, aê Por favor, vai embora É uma vez que fosse Que bonito, não é que é Que bonito, não é? Que bonito, não é? Que bonito É que bonito, não é? Aê Que bonito, não é? Que bonito, não é? Que bonito, não é? Olha aí Vamos lá Vamos lá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Pra cá Tá vendo o parque Mais devagar, dá pra vir Rafa? Mais devagar? Joga pra mim um pouquinho Pra mim, pra mim, pra mim Volta agora, volta pra lá Agora vem pra cá de novo Mais um pouquinho pra cá Mais um pouquinho pra cá Eita da hora velho Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Ah, deu uma decolada A frente, cara Olha o último Olha o jumelinho batendo Ah, o jumelo, né? Ele desce, ele pula Aí é E aí 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 É Eu vou diferenciar o traseiro Dá uma embaladinha Tenta aí, tenta aí Foi o guincho, velho Você descer aqui é perigoso Tem que você ver só um pouco Vem Vem, lembra um pouquinho Aí, joga tudo agora passageiro Não vai dar ainda Mais um pouquinho, vai Agora joga passageiro e vai Tá, ele já escorregou de novo Foi só deixar descer do lado aí Não, põe passageiro Você tá de primeiro aí? Passageiro Passageiro Segura Segura Foi o guincho Ele vai descer aqui e vai tombar Segura aí, munição Tá bem Tá bem Esclinadinho aí, hein? Não dá pra descer? É porque aqui vai subir Ele vai subir a traseira no barranco Vai tombar Vai subir pra traseira lá e descer aqui Ele vai tomar pra cá Vai arriscar, viu? Opa! Eita! Eita! E aí Eita, né? Tudo agora É que ele tenta muito, sim Vem? Ah 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 Vá se vascar! Cadê a subida? O carro não é alto? É barco! Pode vir de onde está! Olha onde o brito está lá! Volta, volta, volta! Quebrou! Quebrou a ponta de eixo! Lado esquerdo! Quebrou a ponta! Que barulho! Quebrou a ponta! Quebrou uma ponta! Quebrou uma ponta! Quebrou uma ponta! Quebrou a ponta do lado esquerdo! Agora ficou bom, hein? Porque eu não tenho a ponta do lado esquerdo! Podia ter quebrado do lado direito? Eu não sei se ela está no final! A pior subida é aqui! Mas chegou aqui em cima, hein, Rafinha? O pontinho é óbvio! Adivinha, pessoal! Dessa vez foi o lado esquerdo! Olha, ele vem bonito, cara! Quebrou ali na subida! Quebrou ali! Bem bonito! Acabou a brincadeira pra mim! Alguém já passou aqui, ó! Já mesmo! Tem marca de pneu aí! Olha! Olha o teu vatanoide aqui! Olha! Tá subindo, ó! Tá subindo o caminho! Tá subindo! Dá o pézinho de fora! Não, dá o porção de um! Olha, mas tava subindo! Olha! Agora pode dar o pé aqui fora! Entendeu? Aê! Achei o cabelo, Rafinha! Estão muito bem! Nossa! Fazendoquinha! Condulado! Você acabou esquina com a pau! Indo pra cima, gente! Vamos lá Calçou! Tenta jogar para a direita, tudo bem. Espera aí, ô cavalo! Olha como está esse aqui também, a gente não tem noção porque já cheia de água. Nossa, olha aí, velho! Corra? Vai! Olha, Samurete! É o eixo da largura certa. É o eixo da largura certa, velho! Tem que mandar um pouquinho ali pra cima. Um pouquinho motorista, ô Brito. Um pouquinho motorista, só pra você subir essa raiz aqui, ó. Não, vai de noca e a gente fica roçando. Não então, mas eles subiram a roda e não roçam tudo bem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha como é curto, cara. Agora... Agora vamos nós com três patinhas. No meu coração já vem fazer o passeio aí. E aí? Fiquei! E aí? 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 Quebrou o semi-eixo dianteiro Tá acionando ainda De três rodas agora, duas E do lado de carro Aí galera, chegamos aqui no ponto do Churras Nem sei que horas são, mas tá de dia Tá claro ainda O Suzuki tá inteiro 1,20 Do Britão, não tem que falar nada E a vovó tá sem as duas rodas agora do lado de carro Quebrou a traseira Aí não contente, agora quebrou a dianteira Olha que bom Menos duas pontas de eixo pra conta 4x2 na direita O pior é que as duas rodas do lado de lá que tá funcionando Não é nem cruzado Vai dar X agora Agora nós vamos arrancar aqui Pra tirar os pedaços aqui de dentro Enquanto isso, pós-amazônica Rafael Olha que maravilha pessoal Duas Duas Como se não bastasse uma Tem que ser duas E detalhe hein Lá do motorista Pensa Uma traseira Uma traseira E agora a dianteira Dianteira Olha que legal Eita Aí Nathan Vai ter que ser NHP pra aguentar isso aqui Sem jeito não É uma vez só O São já Mandando ver Começou os trabalhos ali Essa é a atividade do dia Essa é a melhor atividade Essa é hein Meu Deus O resto é o complemento Aí ó Garupa Quebrou duas pontas de eixo da vovó Rapaz Eu consegui quebrar Claro Mandou Mandou eu em lugar errado Falou acelera Ah mandou em lugar errado Agora eu também vou correr nova Nossa Eita Essa foi foda hein Garupa Mano do céu Bora Sem álcool Sem álcool Sem álcool Sem álcool Sem álcool O vovó tá ali no prego ainda Sem uma patinha Culpa disso tudo é o Garupa Por quê? Ficou espetando pra vir Culpa do Garupa Eu atasando ele Vamos caralho Vamos Vamos Aí ó O Toxó tá ali Noi tira Mas faz tempo Não é foto Sem bloqueio Noi põe Pô vocês tão muito biba Mas o negócio é só de 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 Viajinha aí Tem que fazer uma trilhinha pô Senão enferruja tudo As articulações Olha aí a sua mano Tá uma vovó que eu faço É Enferruja tudo A vovó desacostumou com trilha Aí o que que deu Ó mas esse O trollão tá jogado lá Ele falou Não vou com o meu Vou com o meu Ah mas imagina se eu tivesse quebrar Duas pontas do troller velho Tinha que vender meu carro Pra comprar as duas pontas do troller Eu queria saber como é que você vai Aí estamos descendo um pedaço da trilha Pra buscar Ver se a ponta de eixo que o Washington trouxe lá Que o Helene emprestou pra nós Vai dar certo O Washington veio de moto Trazer a ponta Amei, amei Foi o capacete Deixa eu pegar o capacete Foi reduzido Liga a tração Nossa Tem que ter que levar Vai Tem que arrumar aqui ó Joga aqui ó Aqui ó Ela é cerâmica Joga aqui ó Acho que é aqui ó Melhor Vai embora Vai embora Vai na garupa Vai na garupa Vai na garupa Vai na garupa Não não Gente o louco do caramba Eu chamei uma paz de cara pra vir Ninguém gosta dessas aventuras Espera aí que eu vou lá em cima pra filmar Segura aí Fui embora E o garupa com a ponta de eixo Aí pessoal Pedimos Ligamos no iFood Pedimos a ponta de eixo no iFood E o motoboy vai trazer Aí ó Esse é 125 Mano Eu não mostrei cara F*** Esse Bicho é aloprado Esse Washington Você é louco Mas ele não quer a carne Ele não quer Quero carne Olha lá Sabe o dia que eu percebi Legal Zul Bonitinho Se eu vou fora Não quer que eu tenha vergonha O cara é fruta É linda Tomando água Olha o barulho Da linguinha deles Calma Que tem pra todo mundo Tá sem água Assustou Olha lá Olha que bonito Linguinha Linguinha demais Filma pra gente poder guardar É mais? Tá abastecido É água Pode vir O bicho não é curioso Com a câmera do Rafa É Tomando água também Deixa esse copo cheio Ali ó É Então É Tá Porra Caralho Ó E aí E aí Eeeeh, eeeeh, eeeeh É, Brita, assim fica, senhor Tá bem, a vovó? Ah, limpou, limpou até ele Até que tá bem pra uma três rodas Enquanto isso, o motoboy, pera aí, olha só Olha o motoboy aí, ó Viu, CG Viu, Viu, Viu Viu, Viu, Viu Viu, 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 Viu Viu, 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 Viu Viu, é só não Vamos lá. E aí você tem que dar uma embaladinha. E aí? Olha, eu não tô vendo nada ainda. Vem, vem do jeito que você tá. Vem, vem. Vem, vem. Vem um pouquinho dava, hein? Caraca, foi bonito, hein? Vem, vem. 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 Vem, devagar, já que tá. Vem, vai. Opa. Vem, vem. Vem, vá. Vem, vá. Vem, vá. Vem. Vem, vá. E aí O que é isso? Pode ser que não paramos para o carro aqui, né? Ah, é... O que é isso? 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 Vamos lá Meia, meia! Pode direitar um pouco Mais pra cá agora Aí, soltou lá Mais pra cá, pra cá Solta pra cá Quer esperar aqui, Rafa? É, dá um tempinho aí porque... Quer que eu desça? Vai, desce Vem de carro lá Só confia, só Tá bom E acelera Olha lá Olha lá Olha aí os caras com um Jeep de 100 mil, ó O cara de CGzinha Desceu mais fácil Ó Não dá nem graça, não precisa nem de... De ninguém orientando, ó Eu usei 4x4 Aí Sai do facão Sai do facão não Ó Reduzindo ainda, ó Primeira reduzida, ó Agora vai tombar só o seu lado Mas não... Pode... Isso Pode deixar Só tô fazendo isso pra você escapar daqui, ó Devagarzinho, devagarzinho Já vai achar o fundo, já Ó Já chegou no fundo Agora vai jogando se der pra lá, isso Um pouquinho que der pra jogar pra lá, ó Passageiro Continua passageiro e vem Isso Agora endireita um pouquinho Vem Agora vamos raspar aqui, ó Vem Deixa pra cá, ó Isso Vem Isso, vem 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 Joga um pouquinho só pra lá, isso Vem Volta de novo Volta, que tá muito Vem Vixe, vou levar o seu oriço lá na... Como é o nome lá? Da 3 que vocês fizeram? Vem É Ó, parou Vai jogando agora aqui, ó Biscar barranco aqui, ó Porque eu vou aproveitar aqui o barranco pra você Pode ser menos Vem Vem Isso, vem Ah, joinha Vai descer aqui, ó Vem 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 Pode vir Volta aqui um pouquinho Isso Pode endireitar já Vem Agora aqui vamos ver como é que vai ser Melhor do que nós Pelo dele é estreito, cara Acho que é isso que ajudou Vem já Devagarzinho já passageiro Menos Pode ser Vem Pode vir Assim Assim, pode vir Assim Pode vir Ó Vai dar umas escorregadas aqui, ó Mas pode vir Isso Continua pra lá Continua olhando pra lá Isso Pra lá Continua olhando pra lá Aê Pode vir Se tiver pesado pode endireitar um pouquinho Porque ele não tá descendo até o fundo Agora pode jogar pra cá Pra você sair do barranco Aí direto, direto Ah, já acabou Valeu Valeu, seu Wilson Chama, Dadeu É Dança aí, cara Só no surf Bom, é Os caras O que você fez aí? Se não deu, a gente... O Wilson deu três enxadadas ali Falou que resolveu o problema O gelou Eu vou vir, eu vou vir Eu vou vir Ele falou, olha Vou com uma roda lá e uma aqui, ó Vai com Esse ângulo aqui, ó Aqui, ó Olha o garoto caindo Olha quem lançando o garoto aqui, ó Quara em cima Tá soltando pro Oscar, o CG? É O CG passa, pô Sossegado Eu só puxei o pneu um pouquinho Se o CG chegou aqui... Mano, ele passa de CG aqui Com uma marmita carregada de yakisoba Sem derramar Vem Isso é doidão, mano Vamos ver Vem Então tá Vem Pode vir Ó Vai descer Vai mais Se quiser passar daqui Tem que ir mais pra lá Vem Vai descer Vai descer dentro do buraco Vai descer dentro do buraco Vai descer dentro das costas Ó Vem bem na manhã que ele vai descer Ó Manda passageiro Manda passageiro Vem Vem, vem passageiro Vai descer, velho A roda empurra a outra Vai descer Ó Suavinho Passou Suave Motorista um pouquinho Aê Vem Vem Travou Travou O pneu nas paredes Ó Prende nas laterais Ali ó Prende a roda ali na lateral Assim, espreme o carro Assim ó O do brito é pior ainda Tá fácil a trilha? Nem suei Nem suei Nem ligou o 4x4 De nível eu suei mais Nem usei guincho Nem usei guincho Ainda Eu parei aqui pra ajudar os caras Senão eu já tava lá embaixo Foda Motorista, senhor Foda, velho Tem que mandar ele subir um pouquinho o passageiro lá, ó Passageiro, pô Já foi Vô, molecão Agora vai direitando só um pouquinho Vem Vem Se você achar que tá muito inclinado Na moral, na moral Onde é que tá? Eu acho Pra cá, pra cá Ó Pra cá Ó Vai tombar Vem jogando na manha pra cá Vamos cair, vamos cair Vai não, Wilson Olha lá Tá tombando já na roda lá, ó Não tá no chão, ó Vai soltando bem devagarzinho vindo pra cá Bem na moral Pode vir, pode vir Pode vir Pode vir Agora vai voltando já pra lá Isso Ele já vai equilibrar já Já fulgou já Pô Isso Pô Isso Isso É legal que o pneu aqui tá É Agora vai jogando pra lá de volta Isso Pouca coisa, menos Vem 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 Pode vir Vem Vai endireitando um pouquinho Joga um pouquinho pra cá Mais Aê Vem, vem De onde é que tá? Vai cair Vem Vem Vai descer Aquele lugar que você falou que tava ruim Você passou já a roda da frente Deixa assim, vem Pode vir De onde é que tá assim? Continua insistindo lá Vem Vem Pode endireitar um pouquinho Pode endireitar Vem Pode endire... Pode endireitar um pouquinho Vem Aê O garoto já pulou aqui Ô O tranco do garoto já resolveu É Agora aqui, Wilson Tem que jogar ele um pouquinho Agora começa a ir pra lá Devagar Vem É, de um lado e de outro Vem Agora mais lá Aê Vem Wilson, aqui não é melhor jogar ele do seu lado aí? Agora Vem Agora vai endireitando, devagar Ah, vou jogar a roda dele aqui Pra ele não escorregar Aquele não escorrega mais Não, não sei Só ver que ele volta Ó O peitinho Vai subir aqui já, ó Vem Não, pra lá Menos um pouquinho Pode voltar pra cá já Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Pronto 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 Aê Pronto Tá bom Tá bom Tá bom Valeu Valeu Deixa eu descer um pouquinho É Vou ficar aqui pra curar o seu, né? É Olha Olha Fique em pé embaixo do Jeep, mano Você é louco Agora é minha vez Não, ele tá guiando aqui Motorista Motorista Menos Volta um pouco Volta um pouco Aê, já passou Olha Só me orienta ali embaixo Tá Então vambora Vira uma avenida Vira uma avenida, pô Vira uma avenida Aqui você não quer cair no buraco, né? Olha a sua, hein? Olha a minha melhor Pra ele ficou mole aí, ó Ele quer ter um proveito aqui pra ele, ó Vai lá pro Brito e dá uma puxadinha já Vamos puxar Aí o sorriso vai ter que sair daqui também Olha a CG aqui você passa por cima, né? Passa aí, passa por baixo, ó Quase? Quase Quase Cuidado aí, ó Ele vai sair cá Não, não, não brinque senão Vamos ver se subiu Não tem problema não, vem Continua assim, passageiro Só isso aí mesmo, vem, ó Você já vai pegar a parte de baixo aqui, ó Tá, do jeito que tá, mais passageiro se der Isso Lindo Ó, escalou Continua passageiro Vai descer um pouquinho aqui, mas já vai subir Continua passageiro Aí, agora volta um pouquinho pra nós aqui Só um pouquinho, vem, vai Passageiro de novo Passageiro de novo Passageiro de novo Mais passageiro, mais passageiro Isso Olha que lindo, velho Volta um pouquinho só pra mim aqui Isso, vem Já volta lá de novo, passageiro Vem Aê, vem Aê, devagarzinho Que tá bem no... Volta pra mim um pouquinho só Vem Menos, menos Volta pra lá então Vem, pode vir Pode vir Não Pode vir Pra passageiro um pouquinho Continua Volta pra cá Passou já Volta menos, olha um pouquinho pra lá Isso, assim mesmo, assim mesmo Assim mesmo, assim mesmo Agora volta um pouquinho pra mim Pode ir embora Retinho assim Ó, só eu, vocês deixaram cair É, vai cair na vala Tem problema, aquela passa Você acaba dirigindo Por que mais você tem que dirigir? Caralho, eu vou Eu posso largar, eu sei que os caras te fritam Vai cair na vala Esse é o Wilson Vai cair na vala Vai cair na vala Vai cair na vala Vai cair na vala Vai cair na vala